Um dos maiores desafios para o empreendedor é tomar decisões avaliando todos os cenários e possíveis entrevistos. Para que isso tenha um bom resultado, existe um método muito eficiente chamado Análise SWOT. Mas você sabe o que é isso e como colocar em prática na sua empresa? Eu te conto tudo, aqui no seu Balcão Pédia. O termo SWOT é uma combinação das primeiras letras das palavras em inglês Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats, que traduzidas significam Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças. Por isso, aqui no Brasil, também chamamos a Análise SWOT de FOFA. Essa análise é um método de planejamento estratégico e gerenciamento de empresas que engloba a avaliação de cenários para a tomada de decisões. Devido à sua simplicidade, ela pode ser usada para qualquer tipo de análise de cenário, desde a criação de um site na internet, passando por uma pequena empresa e indo até a gestão de uma grande multinacional. Para fazer o uso correto dessa ferramenta, é importante entender que ela é dividida em duas perspectivas. Ambiente interno e ambiente externo. As forças e fraquezas dizem respeito ao tomador de decisão, ou seja, você e a sua empresa. Logo, o ambiente interno. Já as oportunidades e ameaças falam sobre fatores externos, que estão fora do seu controle. Somando tudo isso, você consegue definir os planos e as metas da sua empresa, reconhecer o ambiente para melhores oportunidades, desenvolver potencialidades e mapear o ambiente em que a sua empresa atua. Mas a melhor forma de entender uma análise SWOT é com um exemplo prático. João tem a oportunidade de abrir uma pousada na serra, mas ele precisa entender melhor se o investimento vale a pena. Para isso, ele vai aplicar a técnica SWOT da seguinte forma. Primeiro, ele vai avaliar os pontos internos. Como forças, ele percebe que a cidade é um ótimo ponto turístico, que os seus quartos são grandes e tem lareiras, para deixar o ambiente mais aconchegante. E ele conhece uma equipe competente que pode fazer um ótimo atendimento. Já analisando as fraquezas, ele percebe que ele vai começar a marca dele do zero, então ele vai precisar de divulgação, já que a pousada não fica num local muito exposto. Mas a verba dele para esse começo é limitada. Bom, agora ele precisa analisar os pontos externos, como as oportunidades que ele identifica. Por exemplo, uma pesquisa feita pelo Guia Turístico da cidade, que consta uma procura por pousadas na região acima do normal em relação ao último mês. E um grande evento de música que acontece todo ano e enche todas as pousadas da cidade. Em contrapartida, as ameaças seriam o tempo muito frio e chuvoso, que em alguns casos desestimula o turismo e também uma grande rede de hotéis que vai começar a construir em breve. Somando todas essas informações, o João vai saber quais pontos ele pode melhorar e em quais outros ele precisa investir para que o investimento dele seja possível. E aí, gostou do vídeo? Opa! Então não esquece de curtir e de compartilhar para que mais pessoas aprendam com ele. Ó, você também pode participar do nosso grupo do Telegram e ficar por dentro de todas as novidades do Papo de Balcão. É só acessar com o seu celular o link aqui na descrição. Também se inscreve no canal e ativa o sininho para saber toda vez que a gente lançar um vídeo novo. Eu te vejo na semana que vem. Volte sempre!